Fala Machines, tudo bem com vocês? Como de costume a gente vai trazer aqui mais carro pra vocês, né? E hoje a gente vai ter um brasileiro clássico, que marcou a história. Com certeza você já andou, alguém da sua família já andou, já teve, então com certeza você vai se identificar com esse vídeo, fica aqui com a gente e confere. No dia 8 de junho de 1973, foi lançado pela Volkswagen a Brasília. Um carro que veio pra juntar a robustez do Fusca com um carro mais espaçoso, que deixava aí mais confortável, tanto pros passageiros, quanto pra carregar um pouquinho mais de coisas aí. A produção da Brasília foi longa, ficou 9 anos no mercado. Ficou entre 1973 a 1982, marcando história aí de gerações, né? Ela fez sucesso de vendas, fez mais de 1 milhão de unidades produzidas. Então marcou gerações, não tinha como, você não viu a Brasília andando por aí na rua. A Brasília foi o primeiro carro produzido totalmente fora da sua matriz alemã. Então ele virou um genuíno brasileiro. Tá aí, verde e amarelo, né gente? Batizado aí. A Brasília contava com uma velocidade máxima de 138 km por hora. O peso dela era 890 kg, relativamente leve. Suas dimensões são 4 metros de comprimento por 1,61 de largura e a distância entre eixos é de 2,4 metros. Seu motor produz uma potência máxima de 54 cavalos a 4.200 rotações. O seu consumo médio é de 9,3 km por litro. O seu consumo médio é de 10,3 km por litro. A Brasília é que ela foi lançada com apenas um carburador, gerando um pouquinho mais de potência. Depois ela foi bem com uma versão de dois carburadores, gerando mais potência e economia. E outro diferencial para a época é que ela já vinha contando com o freio disco. Era bem moderno para a época. Não, mas tá massa e o barulhinho dela tá nervoso. Galera, não tem como duvidar, né? Não tem como questionar. A Brasília é uma brasileira nata, gente. Brasileira mesmo. E com certeza você tem uma história aí, alguém já andou, já aconteceu alguma coisa. Então se você tem uma história, deixa aqui no comentário que eu vou ler, vou curtir, vou responder você, tá bom? Conta aí pra mim o que já aconteceu, o que já passou. E não esquece de deixar o seu joinha aqui, tá bom? Beijo! Tchau! 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 Tchau!